Fala galera, Fernão Batistoni falando com vocês novamente, hoje eu queria falar sobre a maldição do conhecimento Nossa senhora, a galera até assusta quando eu falo essa palavra, mas é um negócio muito interessante Maldição do conhecimento, é aquele momento que você esqueceu que um dia você não soube o que você sabe hoje Nossa, que salada né? O que eu quero dizer com isso? Sempre quando a gente tenta passar uma informação para um novo integrante Dentro do marketing de rede, enfim, um novo distribuidor, uma pessoa que está cheia de sonho, entrou para arrebentar, entrou para aprender E a gente com uma experiência de um ano, dois anos, três anos, para a gente já é muito mais natural Todos os assuntos que envolvem a nossa indústria, enfim, tudo E quando a gente fala com um novo, a gente muitas vezes, na maioria das vezes, a gente esquece que ele não sabe nada Porque está tão natural na nossa cabeça isso e todos os temas Que quando a gente fala com um novo, a gente acha que ele já sabe o suficiente, que dá para conversar de igual para igual Então a maldição do conhecimento é isso, a gente nunca pode esquecer que o novo é novo E o novo está aprendendo todos os assuntos naquele momento E eu vejo muitas pessoas tentando ou passando informação, descarregando a informação para um novo integrante E isso muitas vezes pode assustar o iniciante dentro do projeto O Cortella fala muito bem o negócio, o conhecimento, para que serve o conhecimento? É necessário o conhecimento para você encantar as pessoas e não para humilhar, é isso que ele fala E é o nosso negócio, quanto mais a gente souber as coisas, estudar, ir atrás de conhecimento Muito melhor para a gente transmitir tudo o que a gente imagina para um novo integrante Só que a gente tem que ter cuidado também para não mandar um turbilhão de informações logo no início do cara E esquecer que a gente um dia já foi um novo integrante, já estava empolgado do jeito que aquele novo está empolgado Então a maldição do conhecimento é basicamente isso A gente não pode se esquecer, a dica é nunca se esqueça que um dia você já teve o primeiro dia Então quando você falar com um novo integrante, com um novo distribuidor dentro dessa trajetória Faça uma regressão no tempo e se projeta lá para trás, aquele dia que você começou Aquele dia que tudo era novo, que tudo era difícil até aquele momento e você aprendeu dia após dia Essa é a maldição do conhecimento Conta comigo, a dica de hoje é essa Pé na estrada e bora acelerar galera Falou, abraço!